Fala seus sardinhas, o vídeo de hoje tem a ver com a Aave, quem conhece sabe que é uma gigante do mundo e é um protocolo de empréstimos, de lend, de bolo, um negócio grande e assim a interação hoje é diretamente com esse protocolo, tem totalmente a ver com esse protocolo e com esse fantasminha que a gente tá vendo aí, que tá girando, é um negócio bom, peso pesado, não é porcaria não, também vamos falar um pouco dessa novidade aí da Buzz, né, a gente tem botões do nosso amigo CZzinho lá, o negócio não tá bom pra ele não, a batata dele tá santa, mas antes de tudo, solta a introdução. Fala pessoal, então vamos lá tá, é o seguinte, tô aqui com essa, um site aberto, que é da interação desse Goal, então o que que é esse Goal galera? Esse Goal, aqui tá dizendo que é um multicolateral, local, não mais table com multicolateral, descentralizada, transparente e nativa da rede da Aave, protocolo da Aave, então assim, negócio bom, negócio bom, negócio de relevância, mas antes galera, vamos passar aqui para a novidade aí de hoje, né, na verdade foi de ontem, não sei quando vocês estão vendo isso, mas foi aí do dia 13 para o dia 14, preste atenção hein, Paxos queima 200 milhões de tokens Buzz após anunciar fim da emissão da stablecoin, para quem não sabe, a Buzz que a stablecoin da Binance e era tido como uma das stablecoins mais seguras, entre aspas, a galera falava não, o SDT vai quebrar, o SDT vai quebrar, o SDT só tem enrolação, negócio é USDC, negócio é Buzz, não fica em um SDT não, que o SDT vai quebrar, é pessoal, não entra nesse medo coletivo não, vocês tem que estudar, vocês tem que ir atrás, não estou defendendo o SDT, o SDT tem um lado obscuro ali, mas tá aí desde o começo pessoal, e aí, a stablecoin do nosso amigo CZzinho, batata dele tá assando, a SEC tá de olho, então vamos continuar aqui ó, ação pode estar relacionada à tentativa de manter a paridade de criptomoedas com o dólar americano, o valor se louco durante boa parte do dia, o que eles estão querendo fazer aqui, tem envolvimento atualmente com a SEC, então vamos para mais uma, agora ó, do Estadão, vamos lá, emissão dos novos tokens para partir do dia 21 de Fevereiro, presta atenção hein galera, dia 21 de Fevereiro, esse mês, o anúncio derrubou outras moedas da Binance, a BNB por exemplo né, então que estiver ligado a Binance agora não tá muito bom não, então vocês tem que prestar atenção aí, rever o que que vocês estão fazendo aí né, as interações, esses tokens, compra e venda né, é bom vocês ficarem ligados aí, porque isso aí também pode até derrubar o mercado, talvez seja a desculpa que o mercado tá querendo para derramar, então vocês podem ficar ligados hein galera, não entra nessa galera que agora é a lua não, não entra nessa não pessoal, não entra nessa não porque essa galera que é só enrolar vocês para ficar pegando like e mexendo com a ganância alheia, então aqui tá, vamos lá, aí ele fala aqui né, que o banho de criptomoeda da Binance, é atrelado ao dólar, será descontinuada por conta de ordem do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, agora da Info Money pessoal, vamos lá, notícia da Info Money, regulador de Nova York ordena fim de criptomoedas da Binance, vai jogar para o lado aqui ó, banho de que tem paredeado de um dólar né, tinha, deixará de ter novos tokens emitidos a partir de semana que vem, então pessoal, fica ligados aí, se você tem banho de realiza, porque assim, onde tem fumaça tem fogo pessoal, vamos lá, vamos continuar, aí ele fala aqui que o banho de mesma coisa né, criptomoeda da Binance, indexada ao dólar, será descontinuada, anunciou a emissora Paxos, que é a que emite o banho, nesta segunda-feira dia 13, aí blá 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 blá, a medida ocorre após a ordem expressa do principal regulador financeiro de Nova York né, estava na outra, na outra matéria, aonde a Paxos tem sede, que é em Nova York, é, aí ele fala aqui, aí ele fala que a CoinDesk né, havia antecipado a empresa, que estava sendo investigado, aí ele fala que o Departamento de Serviços Financeiros, blá 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 blá, aí ele fala aqui que segundo ao Street Journal, a Paxos está na mira da Comissão de Valores Imobiliários, Estados Unidos, a SEC, o negócio está bom não, que pretende processar a empresa pela emissão do budget, por considerar o ativo um valor imobiliário não registrado, de acordo com o WSJ, assim pessoal, pessoal, negócio aqui não tá bom não galera, negócio aqui não tá bom não, não tá bom, a SEC tá no meio, negócio aqui não tá bom, então pessoal, fiquem ligados nessa galera que tá falando pra vocês que é lua, pessoal, fiquem ligados porque não é lua, vou repetir para vocês, a Paxos já está na mira da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, você que não sabe, a SEC tava tá processando ainda, se não me engano, mas tá no fim da do embrólio todo lá com a XRP, só que na época que a SEC entrou em cima da XRP, porque o token, assim, quem conhece sabe, o token despencou e ficou lá embaixo por um bom tempo, ele só começou a melhorar agora, por conta desse imbrólico, parece que eles estão ganhando lá ou vão ganhar, enfim, mas ainda não chegou no fim não, assim pessoal, a SEC está em cima da Paxos, que tem a ver com a Binance, isso aqui pode derrubar o mercado de uma forma que, né, quem passou pela do Life Check sabe aí, quem passou por outras coisas, Terra Luna, então assim, atenção total, atenção total, notícia super relevante, por isso que eu comecei esse vídeo com essa notícia, porque eu acho que vocês têm que saber, quem não ficou sabendo ainda, vocês têm que saber sobre isso, isso aqui pode dar uma enrolação total no mercado das criptomoedas, isso aqui é um negócio muito, muito sério, então vamos partir para o vídeo, aqui agora eu vou mostrar o site da nossa interação, com esse protocolo que tá ligado com a da livre, que é mais gigante, e assim, stablecoin, maver, o negócio pode ser legal, tá, vamos seguir aqui, tô aqui no site que eu vou deixar na descrição do vídeo, todos os links para vocês entrarem, principalmente da interação, então o que que vocês tem que fazer aqui, negócio super moleza, moleza, moleza total, moleza total, e assim, a gente vai mintar aqui esse fantasminha camarada, tá, o fantasminha da Gol, esse GHO, e aquilo, é, testnet com NFT, NFT Genesis, que é o começo, tem uma grande probabilidade de dar bom, vai por mim que eu tenho experiência com isso, então vamos lá, o que que a gente tem que fazer aqui, galera? vamos conectar, vamos conectar a nossa amiga Metamask, a nossa raposinha do mal, tá, deixa eu jogar aqui para baixo, se ela vai aparecer, ah, aqui já tá conectado, então vocês vão conectar a raposinha do mal aqui, vou até desconectar, para vocês verem aqui, peraí, peraí, conecte, beleza, vai tá assim para vocês, vocês vão vir aqui, beleza, conectou, vai pedir lá o, para vocês conseguirem, então faz automático, se tiverem outra rede, mas se quiserem adiantar, já deixa na polio, espera aí que deu um chabuzinho, doméstico, foi, vou autorizar de novo, é assim mesmo, galera, testnet, dá um refresh, F5, agora foi, então beleza, tá, o que que nós vamos ter que fazer aqui, só vim aqui em collect, tá, aí vocês perceberem aqui, ó, price free, preço 0800, aí dá um collect, raposinha, raposinha de novo, raposinha sempre presente, vocês vão dar aqui um assinar, lembrando galera, burn wallet, burn wallet, não sabe o que é burn wallet, burn wallet é uma metamask que a gente faz do zero, só para interagir com testnet, internet, nfp, bonequinho, joguinho, se der bom, manda para principal, manda para uma subconta principal, aí realmente validou, é isso, aí vende, manda para principal, aí é com vocês. Então aqui, o detalhe é esse, pessoal, o detalhe é esse aqui, eu quando eu fiz a primeira vez ontem, à noite para testar, porque eu testo, 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 sempre antes de trazer aqui, não tá com goela abaixo de vocês, sempre testo, valido, para ver se o negócio vale a pena, é, não vou ficar tacando também um monte de porcaria, que o que mais tem é porcaria por aí, então, não vou ser mais um. Então, quando eu fiz ontem, tá, ontem à noite, no teste, no dia do teste, eu tava na gole, e assim, eu não sei se é porque eu tava com sono, mas eu tava com sono, porque assim, estudando direto, muito estudo, muito teste, muita, muita coisa na cabeça, eu me recordo que eu tava na gole, e aí eu fui dando prosseguir, eu acho que ele passou para a Polygon e eu não vi, tanto que até a vez era para a galera do grupo que precisava de gole, só que na verdade a gente precisa aqui, é de um pouco de uma tique. Pô, Sardinha, tá querendo me enganar, pô, tu falou que era free, tá escrito que é free aqui, não vai ser esse aí de, de net, que não sei o que, eu tô vendo o preço ali de 0.04, tem que pagar. Calma aí, calma aí, não fica nervoso, não precisa ficar nervoso. Aqui, a gente vai mintar esse NFT, né, vai pegar esse NFT de graça, só que a gente tem que pagar a taxa da interação, não, a gente tá na mainnet da Polygon, a gente não tá na testnet da Polygon, que é no main. Então assim, 0.04 cento de dólar. Ah, não vou fazer não, não. Pessoal, se vocês puderem fazer, eu sugiro que vocês façam, porque isso aqui é uma stablecoin nativa do protocolo da AVE, AVE, que é um gigante do DeFi, quem tá no DeFi sabe o peso desse protocolo. Esse protocolo é gigante, ele e a Uniswap são gigantes. Então assim, 0.04 cento de matique. Isso aí é assim, não tem, espera melhorar, nem que vocês comprem nem 10 dólares ali, deixa de comer uma pizza no final de semana, sei lá, gastar com qualquer porcaria aí. Vai gastar com qualquer porcaria e vai deixar de, às vezes, de aproveitar uma oportunidade boa. Então assim, eu sugiro que vocês interajam com este protocolo. Então, feitas as mesmas salvas, vamos continuar aqui. Eu vou dar um OK. Isso varia essa taxa, às vezes pode ser 0.03 cento de dólar. Se for de madrugada, então é mais barato ainda. Então tá mentado. Então aqui, pessoal, a gente tá no site da AVE, né? Vocês podem ver, quem conhece a AVE sabe que é o mesmo layout. Não conectado, vocês podem perceber aqui, ó. Ele fala Ethereum Go Market, né? Vou falar Ethereum aqui, pô. Enfim. Vou vir conectar. Browser, raposinha de novo, né? Nossa raposinha, nossa querida raposinha do mal. Vai dar um prosseguir. Vamos aí, prosseguir. Prosseguir. Foi. Maravilha. Pra quem nunca fez empréstimo, tá? Em protocolos, é assim que aparece, tá? Deixa eu até tirar minha careta feia daqui. Então é assim que aparece, galera. Tá? O que a gente vai fazer aqui? No caso, eu acredito que, como eu tava, né? Como eu tava com sono ontem, aqui essa parte a gente precisa ter GORL. Aí eu me confundi. Falei, como eu falei, falei até no grupo lá pra galera. Mas nessa parte aqui a gente precisa de GORL. Então aqui a gente tem que ter a rede Testnet GORL. Se vocês não sabem o que é a Testnet GORL, tem uns vídeos aí, principalmente lá no Guia da MetaMest explicando como é que libera a rede GORL. Que a gente interage com vários protocolos, assim como eu já interagi com vários protocolos aqui que eu já trouxe pra vocês. A gente precisa da rede GORL. É de suma importância. Então continuando aqui, tirar minha careta de novo. Pera aí. Foi. Então aqui, tá? Eu tô no... Nesse site que eu também vou deixar na descrição. Tá conectada aqui a carteira. Podem ver que tá conectada a carteira. Vou até dar um desconectar aqui. Pera aí. Desconect. Vou lá, dou um conecto de novo. Vou ver no browser. Conectou. Beleza. Aí o que ele tá falando aqui pra mim? Que aqui, nesse... Nessa carteira que eu tô usando, eu tenho esses assets aqui. Na verdade, eu não tenho nada, né? Eu tinha. Por isso que ele tá aparecendo. E também é os que... Que dão, né? No caso. Pra colocar aqui. Então, aqui eu tenho o zero, né? O balance. Ele que dá o API. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Pra não ficar de enrolação. Então, o que a gente precisa, galera? Se vocês perceberem, aqui em cima ele tá falando, é... Seu Ethereum Gorley... Deixa eu aumentar. Pra vocês verem melhor. Pera aí. Pronto. Aqui ele diz o seguinte. Seu Ethereum Gorley... Seu Ethereum Gorley da sua wallet está vazio. É... Get Free Test Net Assets em... Blá, blá, blá. Aí eu vou clicar aqui, que eu acho que ele vai me mandar um site. Ele abre esses Test Assets aqui. Pra vocês mentarem. Tudo falsa, tá, galera? Tudo falsa. Então, vocês vão vir aqui. Acredito que ele não vai deixar, porque eu tô sem Gorley. Mas deixa eu tentar aqui mentar. Não, ele até que mentou. Só acredito que sejam 20 minutos, tá? Tá escrito aqui. Continuando. E eu não tenho Gorley nenhum nessa carteira. Ontem eles estão aceitando o Gorley. Então, aqui já apareceu essa coisa nova. Mas, bom, até aqui tem aparecido, que aí eu já mostro o vídeo atualizado. É bom até não ter feito ontem. No dia que eu fiz de teste. Por isso que eu faço teste. Então, vamos voltar na tela principal lá. Aí, voltando aqui na tela principal, já apareceu pra mim que eu tenho a Link. e a DAI. Aí, eu venho aqui em Supply. Eu vou colocar a Max. É a quantidade que eu recebi. Vou dar uma aprovar. Dá uma aprovar. Ele tá aprovando aqui. E a gente tá aprovando o contrato pra fornecer pro protocolo. Aí, eu não sei quanto tempo vai demorar. Vamos esperar. Ah, beleza. A raposinha apareceu aqui. Não demorou, não? Aí, né? Depois disso de aprovar aqui, eu venho aqui em Supply. Abrir a raposinha de novo. Vou dar um OK. isso eu tô sem Gorley, tá, pessoal? Ó, sem Gorley. Então, assim, pra gente fazer tudo isso, a gente vai precisar de um pouquinho de Magic, né? Que é aquela merrequinha que eu falei no começo do vídeo. E Gorley. Gorley, pessoal, eu vou deixar também aí na descrição do vídeo uma lista, um site, na verdade, tem uma lista de sites pra vocês pegarem Gorley. Então, isso aí é o de menos. Daqui a pouquinho também. Já a Magic realmente tem que ter um pouquinho de Magic real. Mas, né, é o que eu falei pra vocês. E eu acho que vale a pena tanto que eu tô fazendo. E vai dar consciência de cada um. Então, eu vou mandar um pouquinho de Gorley da minha outra carteira pra cá rapidinho. Segura aí. Então, beleza, pessoal. Mandei aqui um pouquinho de Gorley, tá? Vai aparecer daqui a pouco. Ih, tá zerado, né? Vou provar pra vocês que tá zerado mesmo. Daqui a pouco vai aparecer um pouquinho de Gorley aqui. Então, assim, vamos fazer um resumo aqui rápido. Mintou um pouquinho de Magic, tá? Pra pegar aquele fantasminha camarada lá. É o NFT Genese. Depois disso, a gente entra nesse site que eu também vou deixar. Vou deixar tudo aí na descrição. Eu ontem, no teste, eu consegui fornecer o Gorley. Até porque eu só tinha Gorley. Eu nem vi essa questão aí de pegar os outros falsetes, na verdade. Ó, chegou aqui os cinco, tá vendo? Que eu mandei. Então, eu vou até ver se dá pra colocar Gorley ainda. Mas, vamos prosseguir. Então, aqui a gente vai naquela parte ali de pegar o falsete. Naquele linkzinho ali em cima. Vai abrir aquela lista. Dois falsetes não pegaram, mais dois falsetes pegaram. Então, vamos fazer o que dá. Bom, agora vamos continuar aqui. Vou dar um supply link. Eu preciso ter um pouquinho de Gorley pra pagar as taxas. Não tem jeito. Então, agora ele vai e deve aprovar. Ele tem que aprovar, porque eu tô com Gorley. Ó, aprovou. Beleza, feito. Maravilha. Ele vai fornecer pro protocolo. O que a gente fez aqui? A gente primeiro aprovou o contrato. Depois a gente tá fornecendo. Ele tá passando as links que eu tenho pro protocolo. Então, padrão. Vai esperar um pouquinho aqui. Tá dando supply link. Ó, foi. Maravilha. Aí, ele pede aqui pra adicionar a link e a carteira. Vou adicionar, né? Até porque quando eu quiser de novo, eu vou saber quantas links eu tenho. Pra aparecer aqui na listinha, eu tenho que adicionar. Beleza, adicionar. Foi. Aqui. Aqui foi. Então, vamos agora pro DAI. Vamos agora fornecer o DAI. Mesma coisa. Vamos lá. Vamos fazer um supply. Vou dar um max. Ele vai reconhecer. Vou aprovar a pozinha. Tudo normal. Tudo tranquilo. Sem mistério. Roda aqui pra baixo. Dá um OK. Agora eu venho aqui em supply e DAI. Mesma coisa. Rapozinha. Esse vai ficar um pouquinho mais rápido. Mas é aquilo. Não, que eu falo pra vocês. Fastnet é... É isso. Não tem como correr. Às vezes vai rápido. Às vezes não vai rápido. Às vezes... Estão mais engasgados. Que nem a Zetachem. O pessoal tem me dado uma reclamada que não tá conseguindo. É normal, galera. Os caras mexem. Estão fazendo bug. É assim mesmo. Então, pra vocês pegarem mais. Vocês têm que fornecer todos os tokens que vocês estão na carteira. Que aí depois ele aparece. Aqui atrás eu tô vendo. Conseguem ver? Depois que aparece. Maravilha. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Também não sabia. Eu ontem não tava aparecendo isso. Engraçado, né? Não tava aparecendo isso aqui. Eu vou até clicar aqui pra ver se a gente consegue inventar de novo. Vamos ver. Eu vou vir aqui em die. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se... Foi. Até que foi. Tá liberado. Ó, o que parece é liberado. Forneceu. Esse aqui é normal. Deve ter muita gente fazendo. Quando aparece assim vermelho. Tem muita gente fazendo. Ó, o Wave já foi de primeira. Da primeira vez que a gente fez. Que não tava ainda o Wave de primeira. A Link foi de primeira. Ó, já não foi agora. Tá aqui de novo o SDC. Também não foi. Vou tentar de novo aqui a... A Link. Deve ter muita gente fazendo isso, galera. Foi. Agora a Link foi. Deve ter muita gente fazendo esse protocolo. Então, é por isso que eu repito. Não deixem de interagir com esse protocolo. Porque a galera que sabe, que estuda, tá ligada que esse negócio aqui é grande. Esse aqui é o Masterbocon da Ave, galera. Esse é o Masterbocon da Ave. Interação com testnet. Então, assim. Não dá mole. Ó, tem tanta gente pegando que o negócio tá até agarrando aqui, ó. Ontem eu fiz de madrugada, né. Então, foi rapidinho. Cliquei. Na verdade, aqui não. Eu coloquei o Golly. Agora uma coisa interessante. Tá até bom. Ó, não foi. Uma coisa fácil. Enfim. Não dá pra pegar toda hora. Isso aqui a gente já viu. Mas uma coisa interessante, pessoal. É que eu não... Não tá aparecendo pra colocar Golly. Ontem tava aparecendo pra colocar Golly. Uma coisa interessante. Talvez eles não tinham... Não tivessem liberado o Fawcet. Mas vai saber. O que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui em bolo, tá? Vamos vir em bolo. E nós vamos pegar o Goal. Agora a gente vai pegar emprestado. Então, a gente vem aqui em Max. Se eu pegar tudo que eu posso pegar de empréstimo, né? Com os colaterais que eu coloquei. Que a DAI, o SDC, a EVE, né? Que a gente forneceu. Porque é assim que funciona um protocolo de empréstimo. Ele tá mostrando que a saúde é de 1,13, né? 1,13 aqui, na verdade. Então, se eu chegar a 1,99, eu sou liquidado. Tudo isso que eu emprestei, eu sou liquidado. Eles pegam pra eles e eu fico com o que eu tô pegando emprestado. Então, né? Por mais que seja teste net, eu vou colocar... Vou colocar tanto. Vou colocar um pouco menos. Vou colocar 44 aqui. 1,31, tá bom. Tá muito ruim, não. Porque a gente, quando chega no 99,9, se não me engano, a gente é liquidado. Então, até é bom pra vocês saberem como é que rola o empréstimo assim. Por alto, né? Bem por alto. Eu, na semana do DeFi, eu já falei no último vídeo. Eu vou explicar tudo isso direitinho. Do zero até a montagem de pulo. Mas antes, galera. Não esquece de dar o like, não. Vou até botar na letreira aqui, ó. Não esquece de dar o like, ativar o sininho. Dá aquela comentada, né? Faz aquela interação youtubística. A gente sabe, que a gente conhece, que precisa. Então, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho. Tô sempre trazendo coisa boa pra vocês. Entra no grupo do Telegram. A galera sempre troca uma ideia lá. Qualquer dúvida, a gente sempre tenta ajudar. Eu tô sempre acordado pra ajudar a galera. Enfim, se eu não tiver lá, um outro amigo que souber, ele vai ajudar. Então, não deixa de entrar. Qualquer dúvida, não tem problema. Entra mesmo, pergunta. Se eu tiver acordado, às vezes eu pergunto. Eu atendo a galera 4 e meia da manhã. Enfim, uma doideira. Então, não deixa de se inscrever. Não deixa de comentar. Não deixa de dar o like pra gente ajudar mais pessoas aí, galera. Pra gente jogar esse conteúdo pra frente. Pra ser maior do que essa galera que quer ficar enrolando os outros que não tem conhecimento. Então, ajuda o canal. Ajuda a comunidade. E vamos pra frente. Pra até deixar o meu leteiro ali. Tá um pouco torto. Tá um pouco torto. Que não ganhou 500 dólares, 600 dólares. Boa bobeira. Boa bobeira. Investiu. É, por preguiça. Não foi lá no NFT e não mentou. Preguiça, porque é tudo de graça. Esse aqui, no caso, tem que ter 400, né? Repay. Repay. Vai colocar next. E aí, vocês podem pegar de novo. Aí, vocês passam isso. Façam isso com a link. Vai brincando aqui dentro. Tem que interagir, pessoal. Tem que interagir. Tá no começo. Quase ninguém sabe. Daqui a pouco a galera vai começar a soltar por aí. Não vai explicar detalhe nenhum. Esses detalhes que eu sempre explico pra vocês. Que eu acho importante. São esses detalhes que vai fazer vocês ganharem. Entendeu? Possivelmente ganharem. Porque não tem, né? Ah, eu não ganhei. Pô, não sei o que. Pessoal, é assim mesmo. Vai fazendo. Faz aqui um. Faz aqui o outro. Que uma hora dá bom. E vocês não vão se arrepender quando der bom. No último vídeo da Avel Storm. Eu mostrei que o negócio vale a pena. Então é isso, pessoal. O que tá feito? Qualquer dúvida, pergunta lá no Telegram. Vai estar tudo na descrição do vídeo aí. Taca o like, galera. Dá essa força. E nós vamos ter a semana Defy aqui, pessoal. Bem interessante. Você traga lá o amigo da Red Capital. E é isso, galera. Vamos pra frente. Fui!